Eu vou tirar esse peixe que está aqui, que é um peixe pequeno que eu tenho botado aqui, e vou colocar ele na caixa d'água ali, vou separar um bocado, a Herói vai pegar uns para botar ali, e o resto eu vou botar ali na caixa d'água, vou separar 100, para colocar uma caixa d'água ali que está água descendo dentro dela, que é ali onde está a pescultura, aí vamos ver como é que vai ficar, vamos pegar um bocado desse peixe, é melhor descer né Herói? Aqui tem peixe, aqui tem pilar, tem camarão também, eu estou pegando camarão e colocando na caixa d'água também, com os camarão que eu fiz, na vez que eu fiz mais marcelino, e de marcelino está tudo grano, nós meus aqui não tem cheio não, eu vou aproveitar agora, oito vai pegar o que eu fiz e 28, para ficar muito tranquilo, vai até o 20, versículo 15, versículo 15, versículo 15, versículo 15, versículo 15, versículo 15 , versículo 16, versículo 16 lá 3 30 minutos para faltar os caros matos maravilhosos, Levanta aqui, olha o peixe, o peixe fica mais de peixe testar, é um peixe pequeno mas temos o peixe, eu vou colocá-lo aqui debaixo. Onde está o peixe? Vamos botar ele ali, vou pegar aqui para você ver mais depois. Negocio de chica sim. 11, 12, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. 1, 2, 3, 4. Olha o camarão. Aqui já tem 24. E tem 4 camarão aqui. Olha o tamanho desse camarão, mas já dá um caldinho. Vamos botar na caixa d'água. Eu botei quantos camarão lá naquela hora? Foi 40, não é? 40. 44 camarão já vai e 24 peixes. Eu vou levar a botar na caixa. Depois nós vamos lá mostrar. Aqui essa caixa, Edson colocou 44 camarão. Mas vou botar mais. E eu vou pescar mais lá. E aqui botou 24 peixes. Para a gente servar, para crescer ele mais rápido. E aqui está os alivinhos. Assim dá para a gente... Para não que a água está escura. Olha aí. Para poder clareimar o tempo. Estão aqui desgotando o poço. Para pegar o restinho do peixe. Fica mais fácil a gente pegar. Eles ficam em batalona aqui. Aí a gente não... Vamos ver se a gente pega eles aqui. Olha. Olha. Olha como fica limpinho. Vai pular, viu? Aqueles. Aí. Estão já caindo lá na lagoa. Tem que pirar, Edson. Esses aí já. É verdade. Terminou a pescaria. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. 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 Oito. Tem oito. Oito. Tem oito. Oito com quarenta e oito era o que tinha? Cinquenta aí. Cinquenta aí. Cinquenta. Olha os camaramos. Mais quatro. Aí tinha... Tinha quantas, gente? 25, parece. Era vinte e nove. Fica assim. Trinta camaramos. Eu comprei um mileiro. Restou trinta. Mas desapareceu. Desceu um bocado. Palagoas. Minga pegava do outro lado. O camarão. Que eles pularam de lado do barreiro. Depois foi comendo. Dizem que ele sai do barreiro e sai andando. Aí sobou bem pouquinho. Mas... Pouco com Deus. É muito, muito, sem Deus é nada. E aí tá. E ali só deu... Cinquenta e seis peixes. Cinquenta e seis peixes. Mas vamos botar aí. Cinquenta e seis, né, né? Pra servar. E vou servar ali. Deleitinho. Passa a mão naquela revinheta. Aqui? Eu vou passar. Aqui ó. Você põe ali. Passa aqui. Que é pra água. Não esborrar aqui. Que no verão dá um lodo danado, né? A junta. É. Tem um lodozinho ali. Vamos lá limpando. Tá bom. E aí tá aí, minha gente. A pescaria de hoje foi essa. Era outra ali. E a gente nos dito também que botou lá bem uns oitenta peixes. E aqui é o barreiro da matriz. Que agora tá um sol. Não dá nem pra filmar direito. Né? Mas tá bom. Mas tá bom. Valeu, valeu. Já coloquei meus peixes aqui. Que estiremos ali dos poços. Só rendeu quarenta e oito. Foi, né? Não. Cinquenta e seis. Cinquenta e seis peixes. Cinquenta e seis peixes. Ei, o meu resto era muito pequeno. Aí dei a heraldo. Espera aí eu botar ali dentro. No covezinho ali dentro. No covezinho ali dentro. Que botou no meio da lagoa ali. Aí eu peguei e o resto eu botei aqui. Até aqui. Coloquei aqui com o alto e o gento, que a bobinha tava ligada. Despejando água. E aqui ficou os camarão também Coloquei aqui dentro Ficou a tela ali Aí ficou ali né Aqui, separado Pra ver se vão crescer mais Porque ali era mil Mil camarão, só isso ficou agora em quanto ano? Trinta Feito embora em 970 Saiu ali do barreiro Eu não sabia não, mas o rapaz disse que eles andam Aí eu peguei ainda esse E botei aqui pra crescer Até grandinho E aqui tá os outros peixes Que eu botei E vou ter que colocar ração hoje Depois eu já tô comendo Ó Já tô pegando ração já Já tô filmando Devagarzinho ele tá Eu vou comendo aí Aí eu tô dando ração pra ele engordar É, deixa esse pedaço aqui Deixa esse pedaço aqui A ração passa pela ali Já cai aqui É o reto Botei Ontem eu botei um pouco aqui Porque eu disse que eles comem pouco Mas a gente tem agora Não comer não Eu botei aqui pra ver se eles vão roendo Os camarão E bota ração também Essa ração vai caindo Passa pela ali Já caiu Aqui é os peixinhos Eu tô Olha isso aqui Eu vou botar pra você Tá vendo mais Eu vou botar a ração Pra isso também Que pode botar aqui Bota duas, duas horas Aí eu vou Botar ração Olha isso aqui Dá pra ver, tá Ana? Dá Olha como tô aqui Já tô tudo Pra pegar a ração Olha como tá bonito Olha Que massa Veja linda Tá vendo? Vou botar mais um pouquinho Esse aqui é a ração de hormônio Essa ração é pra machiar eles Aí eu tô colocando a lâmpada Que eu achei vantagem Nesse outro peixe que eu machiei Ele ficou melhor do que o outro Ele tá desenvolvendo mais Botei lá no Heraldo Ela pegou E a gente sente ele maiorzinho já Melhor do que o outro Que eu machiei primeiro Isso é a lâmpada Que aqui ele come de noite Vai machiando De noite eu boto também Esse aqui é a ração E aqui é a pedrita Eu também pra comer Eu esqueci de Qual que é a ração A pedrita Eu gosto muito da ração do peixe Aí tá aqui também comendo O nome dessa gata é pedrita E aqui tá mais um vídeo Né? Gostando aqui As minhas criações E Valeu minha gente Obrigado a todo mundo Curta aí o canal Se inscreva Dê um like E ajuda a gente aqui A mais aqui Um vídeozinho Feito Machado vou fazer um vídeo Fazendo agora Sopa de peixe Né? É Do peixe que sobrou Daquele dia Hoje eu tenho Congelador Aí vou Fazer Aí amanhã eu posto ele Hoje eu vou colocar ele Hoje é sábado Mas vou botar já Já aí Pra vocês verem A minha criação aqui Valeu Tchau Um abraço A cor de vocês Finalizando aqui O vídeo Mostrando aqui As criações de pinto Não Então aqui Esse aqui Botasse nesse Já Então maiorzinho Já Cadê Como é que estamos Olha eles aqui Aqui todo mundo cria É eu É Marcelino É Patrício Todo mundo gosta de criar Criar pinto Galinha É o divertimento A gente que mora No interior No sítio Tem de ter uma galinha capoeira Pra gente não cheirei Uma galinha capoeira É tão gostoso Tá faltando chegar Os ganchos Que não chegou ainda Aqui Pra fazer a festa E a família É Show Tem de ter naquitou Mas Dema Car Deveja Ap